Biel, o que você tá fazendo? É um trem? É. Quem que tá no trem? Mamãe. Papai tá aí? É. Quem mais tá aí? Mamãe. Quem mais? Mamãe. Só mamãe? Quem mais tá aí no trem? Como é que o trem faz? Como é que o trem faz, Gabriel? Gabriel, manda um beijo pro papai. Manda um beijo pro papai, Gabriel. Ah, outro. Gabriel, papai tá no trem? Mamãe? Mamãe tá no trem? De quem que é o trem? De quem que é o trenzinho? De quem que é o trenzinho?